Lá vem ela Estou satisfeito, estou, mas quero tudo que tenho direito Quanta graça, quanta arte, isso é miragem Pena que não faça parte da passagem Com essa flor a bordo eu concordo então Que é bobagem, medo de avião Que é bobagem, medo de avião Quanta graça, quanta arte, isso é miragem Pena que não faça parte da passagem Com essa flor a bordo eu concordo então Que é bobagem, medo de avião 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 Que é bobagem, medo de avião